Música Saudações, Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui para analisar mais um canal, o canal do João Ratinho o senhor João Ratinho, de rato não tem nada, não tem medo de ratos, não é? Piata seca para começar, mas ele tem tentado também entrar nesta era do Youtube eu já o conheço há algum tempo e até tem vídeos muito porreiros vídeos com algum trabalho bastidores, com um texto preparado e ideias também muito porreiras ora, o João Ratinho tem quase um capa de subscritores, faltam 101 subscritores portanto, se ainda não conheces o canal dele, assiste este vídeo e vai pesquisar então porque o link está na descrição e o João Ratinho merece também a tua subscrição vamos apoiar toda a gente portanto, João Ratinho, 899 subscritores de vídeos temos bastantes vídeos, temos aqui umas tamelas umas vezes melhores, outras vezes piores é que o João Ratinho está despedido porque ele, pelo que sei, tem dois trabalhos e não só dois trabalhos fáceis e que disponibilizem muito tempo para esta cena do Youtube, mas tem conseguido cativar a minha atenção, mesmo que eu não comente, porque às vezes faço no telemóvel e vejo os vídeos dele no telemóvel, no telemóvel não é assim tão fácil muitas vezes de comentar que ele sai a notificação, carrega-se, dá a visualização, deixa o gosto basicamente também não tem assim grande tempo mas a verdade é que deixe sempre a visualização, deixe sempre o like e isso já basta ok? mas se puderem comentar, melhor aí então. Depois, temos aqui vários vídeos, várias escenas e ele trouxe gameplay, vários gameplay, já começou o vídeo, o canal várias vezes, tem tentado seguir as modas, tem os jogos da moda, temos aqui a CS, GTA, etc. Alguns jogos, mas ele, se calhar, o que ele deveria fazer mais era vlogs. Eu acho que ele devia apostar nos vlogs, mesmo que se jogue um bocadinho, que tenha gameplays, faça duas séries, uma ou outra gameplay de um jogo, mas eu acho que o João devia apostar nos vlogs, porque eu gosto basicamente da edição dele. Ele tem aqui, por exemplo, o plano de desorganização do quê? Do plano? Esta foi a coisa que o meu pai se mais orgulhou, tem aqui querido Contra de Troilhas, portanto tem aqui algumas sátiras, tem algumas metáforas, tem alguns ironismos, tem aqui vídeos muito bons com conteúdo que acho que tu devias ver e ouvir. Depois começou a jogar novamente o Raybon 6, tem novamente aqui algumas séries e basicamente fala também de assuntos do cotidiano e lá está. Eu acho que ele desse vídeo, porque eu gosto mais dos vídeos em que ele fala abertamente de um assunto do que dos próprios gameplays. Não estou a dizer que os gameplays estejam maus, mas eu acho que ele devia se apoiar mais nos vlogs. Claro que no sítio onde trabalha não pode fazer vlogs, mas também não o deixa ser um youtuber diário, mas basicamente acho que ele devia se apoiar basicamente, 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 loop e era nos vlogs. Vamos ouvir aqui um bocadinho, portanto... Todos nós passámos por várias turmas, correto? Tu não passaste, então não sabes o que é que é conhecer gente mais atrasada do que tu. Eu passei por cerca de 10, 11 turmas em toda a minha vida. Do primeiro ao quarto ano, uma turma. Do quinto ao oitavo foram essas turmas todas, porque eu chumbei todos os anos. E porque... e conheci assim muita gente. Tive num curso de informática o desconhecido SEF, que é aquele curso que é para os estúpidos, os atrasadinhos e os burrinhos. Basicamente era para os meninos especiais da altura. E depois, para finalizar, estive num curso de turismo. Mas deste vídeo vou-me focar em curso de informática. Porque posso-vos garantir, foram 2 anos de curso, meus amigos. Eu sinceramente não pensei que em 2 anos tivesse acontecido metade do que aconteceu. Os vídeos dele são simples. Acho que o João devia-me ter alguns efeitos de transição de cenas ou assim entre os cortes também. Mas a voz dele é muito clara, é muito nítida e percebe-se, é perceptível da melhor maneira. Eu acho que... Alguém me está a ligar? Não. Ha! Com licença. E como eu estava a dizer, os vídeos dele deviam ser um pouco mais com efeitos. Com aqueles cortes em que aparecem algumas exclamações... Perdão? Exclamações... Isto é o que deve fazer vídeos depois de almoçar. Exclamações de personagens, de partes de filme, partes de anime, assim... What? Deviam de aparecer sim algumas montagens, senão o vídeo do início ao fim. Sempre com ele, só com as partes cortadas. Acho que vieses trabalhar um pouco mais e dedicares-te mesmo aos vlogs, meu. E acho que tu tens capacidade para criar um canal de vlogs muito porreiro. Depois, o fundo, ele mudou, não é? Tais assuntos que nós pensamos, isto era assim, isto não era assim, isto aconteceu, isto não aconteceu... São assuntos batidos... Não todos e sempre na mesma tecla, mas que do lado dele os transforma para dar a sua opinião pessoal. E isto também é bastante fixe. Agora, vamos procurar aqui mais um pouco... Dados do João. Portanto, temos aqui também as player lists. Já? E temos aqui a cerca de... Descrição. Olá! Eu sou João Ratinho e sei muito bem-vindo ao meu canal de Youtube. Ao subscreveres irás encontrar variedíssimos conteúdos. Eu uso, além, a agregação íssimos, demasiadas vezes. Não é um canal apenas com matemática, conteúdos para todos. O que esperas? Junta temos vídeo todas as semanas. Subscreve o canal e não te esqueças de ativar as notificações. Quanto à ajuda, chegaremos mais longe. Muito obrigado! Entrai no servidor do Discord. Por caso, nunca entrei. Eu uso mais o Discord das outras pessoas do que o meu. Mas ainda não entrei aqui no nome do João Ratinho. E depois temos o Twitter, o Instagram e o Facebook. São as 3 redes sociais mais batidas. Adereu no dia 24 de 10 de 2015. E tem 74.681 visualizações. Portanto, pessoal, se ainda não conhecem o João Ratinho, eu acho que vim dar uma oportunidade a este rapaz. Que é além da zona de Gondomar. E tem aqui vídeos muito porreiros. Aliás, tem muitos vídeos. E alguns são muito porreiros. Outros têm por isso. Mas vejam na mesma, não é? Eu conheci o... Como é que eu conheci o João Ratinho? Eu não sei. Eu acho que comecei mesmo aqui a causa do unboxing do Player Surprise Box. Eu acho que eu tinha feito o unboxing disto. E ele veio dizer como é que isso se encomendava. Não sei. Mas acho que foi pela Like a Player. Quando eu recebi então as caixas surpresas da Like a Player. Pessoal, se ainda não conhecem então, visita o canal do João Ratinho. Eu sou o NetWeb. Espero que dês Like neste vídeo. Comenta se já conhecia o João Ratinho. Porque ele certamente vai comentar aí nos comentários. Comentar nos comentários. E basicamente é isso. Deixa de ter Like. Comenta. Partilha. Subscreva. Ativa as notificações. As notificações. E NetWeb Heals Off. João Ratinho. Subscrevam.